Olá, este é o programa Medina Jassade, eu sou jornalista Medina Jassade. Muito obrigado pela sua audiência, você de todo o Brasil, que acompanha o nosso programa. Mulher incendiada em briga por namorado não resiste, morre no hospital em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Paula Moreira de Oliveira, de 25 anos, que teve parte do corpo queimado após uma jovem de 24 anos jogar álcool e atear fogo na vítima. Após graves ferimentos e morreu no sábado em Uberaba, onde estava internada desde quinta-feira, quando ocorreu o crime. A autora pelas redes sociais alegou que a vítima foi até a porta de sua residência, na rua Mercedes Moura Machado, no bairro Marajó. Primeiramente, segundo a autora, a vítima estava armada com uma faca e que agiu em legítima defesa. O motivo estaria relacionado a um homem com quem ambas tiveram relacionamento. Segundo informações, quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima ainda estava consciente, mas precisou ser entupada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Devido aos danos causados nas vias aéreas, ela foi levada para atendimento médico hospitalar. Mas não resistiu e morreu. De acordo com uma testemunha que acompanhava a vítima, no momento do crime, as duas mulheres se encontraram na casa da autora e entraram em atrito verbal, trocando ameaças. Conforme uma testemunha, a vítima trocou mensagens com a autora e novamente fez ameaças. Afirmando que iria à casa da autora, no local as duas mulheres iniciaram uma discussão que culminou com a autora jogando álcool sobre a vítima e ateando fogo. Logo que a autora, segundo informações de testemunhas, logo que a autora jogou álcool e ateou fogo na vítima, Ela saiu correndo desesperada em via pública, ainda com o capacete na cabeça. Ela conseguiu tirar o capacete e jogar, mas o cabelo saiu junto com o capacete. A peixeira, a faca que ela estava com ela na cintura, ela conseguiu tirar a faca e jogar ali na rua. Segundo a autora, pelas redes sociais, disse que a vítima chegou à sua casa e sacou a peixeira para matá-la. E ela, para se defender em legítima defesa, jogou álcool na vítima ateou fogo. Segundo a testemunha, a vítima não deu tempo nem de sacar a peixeira. Quando ela chegou na residência da autora, a autora imediatamente jogou álcool na vítima e ateou fogo. A vítima saiu desesperada correndo em via pública. O SAMU, o SAMU, o SAMU comunicado. Mas populares conseguiram controlar o fogo com cobertores molhados. Quando o SAMU chegou ao local, a vítima ainda estava consciente. Teve que ser entubada. Logo em seguida, encaminhada ao hospital em Uberaba. Mas não resistiu e morreu devido aos graves ferimentos. Agora eu pergunto a tranquilidade da autora. Logo em seguida, ela teve tempo e oportunidade de ir às redes sociais contar a sua história. Hoje é muito simples. Hoje você comete um crime e vai a tal rede sociais contar a sua versão. Isso que eu falo. O crime nesse país, ele compensa. E de verdade, ele compensa. A autora teve todo o tempo de ir às redes sociais e contar a sua história. Agora eu pergunto a você que está assistindo nosso programa. Será que valeu a pena? Ela vai pegar uma cadeia e a outra perdeu a vida. Vida ceifada, 24 anos. Será que valeu a pena fazer esta barbaridade toda? Pergunto para você. Pergunto para você. Você responde. Será que valeu a pena? Uma vai para a cadeia. Lógico, vai ser condenada. A outra perdeu a vida. A vida ceifada, 24 anos. Será que é o Dom Juan? Será que esse cara vale tudo a pena? das duas brigarem por causa dele? No final da história, vai ver que o cara não vale o que come. Vai ver o que o cara não vale o que o gato enterra. Não vale o saldo batizado. Esta que é a verdade. Este é o programa Medina Jazad e eu sou o jornalista Medina Jazad. Não é verdade? É, será que vale a pena, senhor Paulo? Ah, não vale, né? Esta que é a realidade, não vale. E a senhora, dona Tânia? Não vale a pena, né, Tânia? O cara vai ver que o cara não vale o saldo batizado. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Olha isso aí. Este é o programa Medina Jazad e eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você de todo o Brasil que acompanha o nosso programa. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade.